Quero que me perdoe a deputada Rosana Félix, a quem eu tenho uma profunda admiração. A questão do fundo é claro. Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Se a deputada Rosana Félix tivesse proposto que o fundo pudesse ajudar aos alunos mais carentes a suplementar valores para pagamento da mensalidade, eu estava apoiando integralmente. Mas usar o fundo para entrar em desequilíbrios que muitas vezes não serão a favor dos menos favorecidos, ou poderão ser a favor de alguns mais favorecidos, ou até mesmo das instituições, ele fere no âmago o sentido do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Eu acho que na redação que a senhora deu, deveria exatamente visar aqueles alunos que têm menor renda, que qualquer valor que paguem já são muito para renda familiar muito baixa, como a senhora conhece bem esse assunto. Por isso que eu estou ousando divergir de vossa excelência, exatamente para dizer que o fundo não tem esse objetivo na sua essência.